O Sindicato dos Produtores Rurais, em parceria com o Senar, oferece assistência técnica para produtores com áreas em cultivo ou manejo. O objetivo é acompanhar de perto o desenvolvimento da propriedade para uma melhor valorização e sustentabilidade. Cadê produtiva do leite, do café, do cacau e apicultura, onde temos quatro técnicos aqui atendendo esses produtores e cada técnico faz um atendimento mensal dentro de 30 propriedades atendidas. Demonstrar para eles o nosso compromisso ali em busca de resultados, tanto resultados econômicos quanto resultados produtivos, que essa é a intenção da nossa assistência técnica gerencial, que é aplicar o gerenciamento dentro das propriedades e levar ao produtor não só um aumento de produção, mas um aumento no panorama financeiro dentro da propriedade, que é o diferencial da nossa assistência técnica gerencial. A Ateg tem como objetivo um acompanhamento de três anos, que será desde a escolha do manejo ou cultivo até a venda do produto, tudo sendo focado na qualidade. É feita a análise de todo o resultado que foi obtido através desse trabalho. O trabalho do técnico de campo em si é uma visita mensal na propriedade durante quatro horas por dia e a duração de três anos de acompanhamento. Então o produtor vai receber uma capacitação e uma assistência técnica especializada naquela atividade que ele exerce. Através do sindicato dos produtores rurais da sua região é o meio mais fácil de conseguir essa assistência. O sindicato é o ponto entre a assistência técnica e o produtor. Todo treinamento e acompanhamento oferecido pelo Senar é gratuito. Basta se dirigir ao sindicato dos produtores rurais e fazer sua inscrição. O produtor não vai desembolsar nada para poder receber essa assistência técnica. É totalmente gratuito esse acompanhamento, porque o produtor já paga uma contribuição sindical. No caso de toda produção que ele vende, tem um imposto que vai incluído nessa nota que já é direcionado para esse benefício que retorna para ele através de capacitações, de treinamentos e agora de assistência técnica e gerencial na propriedade. Não sei gastar, gastou. Porque ali, quando é feito esse diagnóstico...